Todo mundo sabe que para comprar um tablet de respeito, é preciso desembolsar uma boa grana. A solução para quem precisa de um modelo digno gastando pouco é passar dias e dias de muita pesquisa entre o melhor chipset, tela, armazenamento ou bateria dos baratinhos. Hoje, nós do Review Custo-Benefício vamos te mostrar um bom tablet sem gastar um rim. O Nokia T20 chegou no mercado como quem não quer nada, sendo um tablet próximo da faixa dos mil reais que não faz feio, viu? E mesmo com seus pontos negativos, pode te conquistar. O motivo? Fica aí que a gente já te conta. E é claro que se no final desse vídeo você se interessar por esse tablet da Nokia, os links seguros para compra estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso você goste de economizar e curta o conteúdo, peça que se inscreva no canal. É gratuito e você ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Aviso dado, então bora pro review! Para começar, vale destacar que esse bonito vem com o Android 11, mas já tem atualização disponível para o Android 12 e garantia de outra atualização. Falando aqui da construção, temos um design mais premium, devido a seu acabamento todo em metal, com uma carcaça em peça única bem fina e leve. Temos o plástico apenas aqui, para a passagem das antenas de conexão, já que o metal costuma dificultar. Os cantos e laterais são mais arredondados e abrigam os botões, os microfones, as saídas de áudio e as conexões disponíveis para o modelo. Já as bordas são mais largas. A cor oceano profunda é bem bonita, como podemos ver, um azul diferente e mais escuro. A tela não faz feio, sendo uma IPS LCD de 10,4 polegadas com resolução 2K. E embora a saturação não tenha uma qualidade muito aceitável, e o nível de brilho não seja perfeito, o ângulo de visão entrega imagens nítidas sem distorção de cores, independente da posição. O que é ótimo na hora de consumir conteúdos. Estamos falando de um tablet mais em conta, então não consideramos uma tela excelente, mas pela faixa de preço entrega uma qualidade bem aceitável. Sendo ideal para você que deseja estudar e realizar tarefas mais simples, utilizando uma tela maior. E ainda ter mais conforto na hora de assistir, devido a sua certificação Low Blue Light que reduz a luz azul. O processador consegue fazer sua parte, sendo bom o suficiente para rodar jogos leves e médios sem muitos travamentos. E claro, dá para navegar na internet e abrir aplicativos de estudo e videoconferências sem estresse. O Unisoc T610 trabalha em conjunto com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Além da possibilidade de estender o armazenamento com um cartão SD, suportando até 512 GB. Ou seja, isso vai aumentar o desempenho e a durabilidade do tablet. Por aqui, temos uma interface com poucas personalizações e sem um bom aproveitamento de tela na horizontal. É bem provável que as próximas versões do Android resolvam esse problema, mas olha que não podemos nem reclamar. Por aqui, a interface é bem rápida e responsiva. Temos pouquíssimos engasgos, apenas na abertura dos apps e depois tudo roda perfeitamente, com aquela fluidez tão desejada. Além de contar com um recurso muito legal, principalmente para você que precisa de um uso mais intenso e com várias abas abertas. Com o Nokia T20, é possível usar o modo de tela dividida e ainda escolher entre três proporções diferentes. Legal, né? E já que falamos há pouco em estender o armazenamento, falamos do slot. Aqui, além do cartão, temos também um espaço para o chip. Mas detalhe importante, o chip vai servir apenas para ter acesso às funções 4G. Ou seja, o tablet não tem a função telefone. A bateria de 8200 mAh vai aguentar o dia inteiro sem te abandonar. É uma senhora bateria para aguentar o tranco dessa telona. Por aqui, segundo a fabricante e assinado pelo Review Custo-Benefício, ele suporta longas horas de reunião online, até 15 horas de navegação na web e até 10 horas de filmes. Já o carregamento, se você for usar a fonte de 10 watts que vem junto com o aparelho, demora cerca de 4 horas para atingir os 100%. Mas se você optar pela compra de uma fonte de 15 watts, já que a bateria suporta, vai demorar cerca de 2 horas e 40 minutos. Seria pedir demais já vir com a fonte de 15 watts, dona Nokia? Não. A câmera frontal de 5 megapixels fica aqui nessa lateral, o que é ótimo para usar na horizontal e participar de aulas ou reuniões sem precisar ficar virando o tablet. Mas vale lembrar que ele segue o padrão geral de tablets. Câmeras apenas básicas para registrar momentos em locais iluminados e, principalmente, digitalizar documentos. Aqui na câmera traseira de 8 megapixels, temos também o flash para dar uma forcinha na hora de fazer os registros. Esse bonito, além do modo foto e vídeo, tem o modo retrato tanto na frontal quanto na traseira e tem também o modo panorama, além de filmar em Full HD a 30 fps. O alto-falante, apesar de ser estéreo e com o recurso ozo playback, deixa a desejar. O volume não é tão alto e as saídas de áudio poderiam ser maiores e os graves marcarem mais presença. Apesar de ter o recurso de aprimoramento de graves, não fica lá essas coisas. Claro que não é o pior som do mundo. É até bem ok pela faixa de preço, mas acreditamos que ele poderia ser um pouco melhor nesse quesito. Para completar, ele conta com a entrada para fone, o que é maravilhoso para quem ainda não conseguiu aderir aos modelos de fone via Bluetooth. A entrada fica aqui nesse cantinho da borda. Agora vamos falar de um recurso que conquista o coração dos pais e dos baixinhos. O Google Kids Space é tudo de bom. Com ele, é possível que seu filho ou filha mergulhe em um mundo que o fascina. E o melhor, ele vai recomendar conteúdo de qualidade com base nos interesses dele, com acesso a livros gratuitos, jogos e vídeos. E se é difícil literalmente arrancar o aparelho das mãos dos filhos com aquele famoso pé de guerra, por aqui é muito simples. Você pode simplesmente limitar o tempo de tela por meio do aplicativo Family Link. A tela ficará preta e exibirá hora do intervalo. Maravilha, né? Mas e aí, vale a pena comprar o Nokia T20? Olha, se você não tem muitas exigências e procura um tablet com ótimo custo-benefício para estudar, usar casualmente, jogar sem compromisso ou navegar na web, o Nokia T20 é certamente o indicado. Essa é uma opção barata pelas funções que oferece, seja no bom desempenho através do Unisoc T610, nas configurações que são excelentes, no ótimo acabamento em metal, na tela LCD IPS com qualidade bem aceitável e também no áudio estéreo. Além de ser bem confortável de usar. É isso, chegamos ao fim da nossa análise, e essa com um dos melhores tablets custo-benefício para 2023. Gostou? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo no próximo review! Tchau! 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 Tchau!